Fala galera, tô aqui com meu amigo Raimundinho Tamo aqui cobrindo essa latada aqui, né? Faz hora que ele já cavou o buraco aqui Enfiou os pau aí, como vocês tão vendo aqui, ó Agora tamo cobrindo aqui a latada, né? Que é pra enganchar o pé de machista Pra quando o pé de machista for botar os machistas, né? Os machistas ficarem enganchados Aí tá aí, ó Tá dando trabalho aqui pra... Pra poder fazer, né galera? Os pau não tão querendo segurar A hamburgueira? É A nossa casana aí galera, de área Aqui ó Raimundinho Agora vai amarrar aqui, né Raimundinho? É, é pra que tá arrumando as coisas lá pra arrumar Agora onde é que tem barbante mesmo? Eita aí A latada Canteiro da minha avó Com uns coentos ali nascidos, né? Que ela plantou faz alguns dias aí Couve aqui lá, né? Coentos misturados com couve Cebola Pézão de machista aí, ó Mais uma vez Pézão de coentos aí, ó Todo seco, né? Muda de caju, ó Muita coisa aqui no canteiro E aqui tá nóis Preparando essa lataria aí Essa latada, quer dizer Lataria de carro, galera É porque eu falo errado Estamos aqui preparando essa latada aqui No doze Com meu amigo Raimundinho Preparando a latada Pra segurar o pézão de machista Galera, é porque às vezes eu erro, tá entendendo? Agora, Raimundinho Onde é que a gente vai achar barbante? É que... Onde é que eu falo? Ou eu falo? Tudo ali Eu falo Eu era É porque eu falo É porque eu falo Eu falo Até já Eu falo Tchau.